A gente adora dar notícias boas aqui no Bom Para Todos, mas anda bem difícil. Hoje saiu mais uma bomba. 13 milhões de brasileiros estão desempregados. Pois é, Thalita, isso equivale a dizer que excluindo-se os aposentados, as crianças e os que deixaram de procurar trabalho formal, um em cada oito trabalhadores estão parados. Pois é, o IBGE, que faz a pesquisa, interpretou o aumento em função da sazonalidade, a dispensa de funcionários temporários contratados para as festas do fim de ano e para as férias, e também por causa do alto número de profissionais da área da saúde demitidos. Bom, sobre essa notícia a gente conversa agora pela web com o jornalista Breno Altman, do site Opera Mundi. Oi, Breno, tudo bom? Boa tarde, tudo bem a vocês? Tudo bem, Breno. Tudo bom. O país segue patinando na economia, né? Já há alguns anos, inclusive. É, o país está derretendo. Quem disse, vamos tirar o PT e tudo melhora, precisava começar a responder por estelionato, né? Porque lá se vão três anos que foi derrubado o governo da presidenta Dilma Rousseff, e o que nós temos assistido no país é um derretimento da sua economia, um crescimento exponencial do desemprego, uma situação de desespero social e um cenário cujos indicadores demonstram que tende apenas a se agravar nos próximos meses. É realmente uma situação dramática, talvez a situação mais dramática da história do nosso país pós Segunda Guerra Mundial. Sim, porque a gente ouve o ministro da Economia falando e nesse momento só se fala em reforma da Previdência, a gente sabe que por uma pressão muito grande de parte do capital que essa discussão está sendo feita. Mas não se debate o desemprego, assim como em muitas outras áreas não se debate a pauta principal. Não. A política econômica do governo Bolsonaro, nessa área chefiada pelo senhor Paulo Guedes, ela tem só dois elementos. Um elemento, retirar salários e direitos dos mais pobres, para evidentemente ajudar os mais ricos a melhorar um pouquinho de vida. E o segundo elemento que é vender o país na bacia das almas. Paulo Guedes vai ao exterior, foi aos Estados Unidos, e sua lógica é de um mascate. Ele vende as riquezas do país como quem estivesse vendendo panelas e utensílios. São as duas únicas coisas que fundamentam essa política econômica. Favorecer as grandes empresas reduzindo salários e direitos, favorecer o capital financeiro entregando-lhes de bandeja a Previdência, de um lado, e do outro lado vender o país, literalmente vender as terras brasileiras, vender as riquezas brasileiras, vender as empresas brasileiras. Outra notícia de hoje é que a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, e o Instituto Vladimir Herzog acabam de denunciar o presidente Jair Bolsonaro na Organização das Nações Unidas em Genebra, na Suíça. A denúncia é por Bolsonaro recomendar que os quartéis promovam uma comemoração adequada do golpe militar ocorrido contra a democracia brasileira em 1964. Breno, o caldo está engrossando, não está não? Eu acho que, inclusive, os partidos de oposição deveriam entrar na Corte Suprema com uma ação contra o presidente da República por incitação ao crime, porque a violação da Constituição, que é o que ocorreu no 31 de março de 1964, o golpe militar, foi um crime, um crime reconhecido internacionalmente. E esse cidadão que hoje ocupa a presidência da República, ao demandar as Forças Armadas que celebrassem, comemorassem ou rememorassem positivamente o golpe de Estado, ele está efetivamente incitando ao crime. É muito mais grave, mas muito mais grave do que as falsas pedaladas fiscais das quais a presidente Dilma Rousseff foi acusada. Agora, dizem que, quer dizer, os militares aí dizem que 64 sempre foi comemorado nos quartéis e que esse ano estão fazendo esse escândalo todo. Isso é verdade? Não, não é verdade. Já há vários anos, por determinação do governo do presidente Lula, foram interrompidas todas as ordens do dia relativa ao 31 de março de 64. E desde os anos 90 não podem haver celebrações. Continuaram a haver as ordens do dia, que são aqueles documentos emitidos pelo comando do Exército a respeito de determinadas datas, incluindo o 31 de março, mas já não podia mais haver celebração, já não podia mais haver atividade comemorativa ou rememorativa do 31 de março. O que está acontecendo nesse ano é uma regressão de 20 anos ou mais, porque agora temos uma ordem do dia que falsifica a história, uma ordem do dia que é um tapa na cara da nação, porque é uma ordem do dia que reivindica como democrática, derrubada, golpista do presidente Lula. E além da ordem do dia, nós temos os distintos, mais distintos comandos militares, celebrações no golpe de Estado. Agora, isso não parece um pouco uma certa provocação, assim, com a população, com as pessoas que passaram, que sofreram na pele o golpe de 64? Claro, faz parte da luta ideológica, patrocinada por essa corrente neofascista representada por Jair Bolsonaro e que, infelizmente, tem o apoio de parte expressiva da cúpula militar. Mas, além da luta ideológica em relação à interpretação da história, pode haver nessa celebração do 31 de março um elemento de política presente. O que quer dizer um elemento de política presente? Naturalizar a intervenção das forças armadas na vida política do país. para que essa seja uma reserva estratégica para o próprio governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro já é um governo fundamentalmente militar, sobre tutela militar. Nunca tantos oficiais tiveram presente num governo republicano brasileiro, como agora, ainda há pouco, um novo militar foi nomeado com cargo de relevância no Ministério da Educação, um tenente brigadeiro. Em que pese haver essa tutela militar, a cúpula associada a Bolsonaro pode planejar a hipótese de ir ainda mais longe nessa tutela militar, o que significaria uma intervenção aberta nas instituições brasileiras. Portanto, a naturalização do golpe de 64, caracterizado por uma ação militar que derrubou um governo civil, essa naturalização pode vir a ser politicamente útil para a extrema direita que hoje governa o Brasil, que pode lançar a carta do golpe, dentro do golpe, dentro do golpe, para tentar impor a sua agenda de medidas ultraliberais, antipopulares, antipatrióticas. Breno, muito obrigada pela sua participação aqui no Bom Para Todos. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Sempre as ordens da TVT e de vocês. Obrigada. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.